Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês e vocês que já frequentam o projeto Recomeçar há algum tempo, eu acho que já deu para notar a preocupação que nós temos com a qualidade de vida das pessoas, para nós entendemos que os céus é o nosso destino, é para lá que nós estamos caminhando, mas para nós não faz sentido para chegarmos lá viver uma vida de dores aqui nessa terra, quanto mais nós pudermos ferramentar as pessoas para viverem melhor aqui, ou seja, receber um adiantamento do que é os céus, antes de ir para o céu, eu consigo trazer o céu para a terra, todas as vezes que nos tornamos mais assertivos, todas as vezes que conseguimos transformar potencial em potência, porque é muito legal eu dizer para você que você tem um potencial extraordinário, que você tem um potencial para ir, um potencial para vencer, um potencial para fazer, mas o difícil é fazer com que você transforme esse potencial em potência, é isso que parece que tem a ver com o seu futuro potencial, é sempre uma palavra que coloca você mais à frente, potência é aquilo que coloca você no presente, que mostra a você, não o que você poderia realizar, mas o que você pode? Então baseado nisso, essa semana me saltou a mente a seguinte pergunta, por que Jesus foi bem sucedido? Por que é que Jesus logrou sucesso em sua missão? Bom, se eu disser que é porque ele é Deus, vai ser algo extraordinário, mas essa resposta diz que nós não vamos conseguir, porque nós não somos, se nós acharmos que Jesus obteve sucesso naquilo que empreendeu fazer, porque usava poderes sobrenaturais para alcançar, eu posso até pensar isso, mas isso certamente não nos qualifica para vivermos as mesmas coisas, quando Jesus disse aos seus discípulos, eu vou embora, vocês ficam, mas vocês farão coisas maiores do que a que eu faço? Jesus estava dizendo que pessoas ordinárias podem viver coisas extraordinárias, até os 30 anos, Jesus vive de forma ordinária, comum, a partir dos 30 anos, o ordinário se transforma em extraordinário, e aí Jesus começa a viver viver coisas fantásticas, sensacionais, mas não porque ele era Deus, porque se eu pensar assim, eu me distancio deles, e inevitavelmente eu vou dizer que ele vivia isso, porque fazia uso de seus poderes sobrenaturais, então eu comecei a dar uma olhada, então eu comecei a dar uma olhada, e vi quatro coisas, que me saltaram os olhos, porque Jesus foi bem sucedido, a primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia, a segunda, era pelo conhecimento, sobre o que ele desejava realizar, a terceira, era o reconhecimento da missão, e quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas, e pautado nisso, eu vou mostrar isso para você, para você, em etapas, rapidinho, eu preciso que você entenda hoje, que você pode sair daqui, e dar uma volta de 180 graus, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos, chegou a época de fazer, uma outra bateria, de exames, de intestino, e de estômago, e todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha, e eu comecei a falar com Deus, e hoje, eu falei, Senhor, tantas vezes, nós pedimos para que o Senhor nos cure, mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebemos uma cura, para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui, de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial, eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso, nós precisamos introduzir Deus na nossa vida, para que possamos viver uma vida extraordinária, então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo, Ele tinha algo muito peculiar, o reconhecimento das autoridades que estavam sobre Ele, então eu vou te mostrar alguns textos, para ratificar isso, coloca para mim por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51, preste atenção, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, preste atenção, a primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado, foi a autoridade, ou a primeira autoridade, que todo ser humano é colocado, sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais, eu quero lembrar a você, que Jesus é o Filho de Deus, e sabe disso, isso, isso nunca foi uma dúvida, na cabeça dele, mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente, e uma adolescente, já costuma ter um comportamentozinho, meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz, e pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus, tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa, porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa, tem gente até que acha que é filho de pastor, e pode dar carterada na igreja, você imagine ele sendo filho de Deus, mas olha, ele fica, três dias está perdido dos pais, José e Maria chegam no tempo, e vão logo dando uma dura nele, ô menino, está morrendo de preocupação com você? porque mãe é mãe, que ele é do filho dos outros, é do filho de Deus, Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo, e falou, para casa garoto, ele falou, você não devia estar preocupado, eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo não, mas o mais interessante é que quando José e Maria bota Jesus para casa, o que ele faz? vai, ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? está pensando que eu sou quem? filhinho seu aí qualquer? eu sou o Jesus, o Salvador, não, ele falou, essa aqui quem é? é minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles, você quer se dar bem na vida? comece se reconhecendo a primeira, ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas vai quem está na sua vida, às vezes é tão ruim, porque você com a ruína, você é pior que esse, então eles precisam ser ruim para melhorar você, que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos, porque olha, olha que coisa louca, tem filho que é filho de gente boa e fica ruim, tem filho que é filho de gente ruim, parece que está aqui trocado de pai, então aprenda uma coisa, aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais, ou de quem te criou, não interessa onde você foi criado, eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autor e, isso aí, mais velho falou, não interessa se está certo ou se está errado, vai chocar, nunca perdi nada com isso, sempre ganhei, sou da época que os vizinhos tomavam conta da gente, se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? vou falar com o seu? nossa! fala não, fala não, fala não, não vou fazer mais não, sim ou não? e era uma época extraordinária, hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai, eu não sei se meu pai merece honra, não interessa se honra ou se não honra, meu pai foi, hoje eu falo mal dele, porque já foi para o céu, quando estava vivo, sentava aqui na frente, e eu falava, melhor pai do mundo, não estava mentindo não, é pela fé, certo? mas minha mãe está lá, eu honro, 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 honro e honro e pronto, e acabou, não tem desse negócio não, então gosta de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa, e eis for, seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga, manda jogar o lixo fora, não joga, diz que vai fazer depois, depois de que? o que você está fazendo? você pede um filho para fazer? vai ali, depois, depois de que? o que você faz para ser depois? depois do que? que Jesus voltar? você pensa que para por aí? não para não, esse para mim, é um negócio extraordinário, coloca para mim, Mateus 3,15, preste atenção nesse texto, talvez isso, mostre para você, porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim, nos convém cumprir toda a justiça, então ele, o permitiu, Jesus está chegando, no Jordão, para ser batizado, por João Batista, quando João Batista, vê Jesus, João se nega a realizar o batismo, João diz para Jesus, não pode, não, 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 tem alguma coisa de errada, você que deveria me batizar, e você vem a mim, para que eu te batize, mas Jesus sabia, quem Jesus, quem João era, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, Jesus sabia, que ali naquele momento, João tinha uma autoridade, maior do que ele, e que para Jesus, assumir a autoridade, que tinha, precisava, precisava, entender e respeitar, a autoridade de, João, primeiro, ele vai bem na vida, porque reconhece, a autoridade, a hierarquia, de seus pais, agora, ele reconhece, a autoridade de João, como um sacerdote, como alguém, que veio preparar, o caminho, ele poderia ter chegado, João batizando, todo mundo, e ele diria, vem aqui João, quem vai batizar você, sou eu, mas não, porque a autoridade, não faz de você pequeno, muito pelo contrário, reconhecer a autoridade, transforma você, em uma pessoa, muito maior, do que na verdade, você é, hoje nós vivemos, uma crise, de autoridade, ninguém quer obedecer, ninguém, você não quer obedecer, os mais velhos, você não quer obedecer, lei de trânsito, você não quer obedecer, polícia, você não quer obedecer, nada, 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 nós vivemos, uma crise, é para desobedecer, nós estamos dentro, então, Jesus obedecia, está lá, João, ele diz, para João, não, não, você me batiza, aí João, foi e batizou, senão ele não faria, porquê? Porque Jesus, reconhecia, a autoridade, eclesiástica, quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21, Mateus capítulo 22, verso 21, disseram-lhes, ou disseram-lhe, de César, então, ele lhes disse, daí pois a César, o que é? de César, e a Deus, o que é? Preste atenção, estão perguntando a Jesus, se ele paga impostos, deram a moeda, e Jesus disse, a imagem de quem, está nessa moeda? Ele disse, do César, ele disse, dá a César, o que é do? E dá a Deus, o que é? Na moeda, estava a imagem de quem? E no homem, está a imagem de quem? Então, o que ele está dizendo? Dá a César, o que é de César, e dá a Deus, o que é de? Sabe o que ele reconhecia? Autoridade, política, ele reconhecia, havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava, é importante nós entendermos isso, não interessa, irmãos, todas as vezes, hoje, eu fui de manhã, a Tanguá, resolver, um assunto, e quando eu fiz, o retorno ali, em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente, me cortar, e eu comecei a olhar, um, dois, e lá na frente, sabe o que é isso? Faz, me fecha, ou fecha a linha que eu estou, e aí, começou a me dar uma vontade, de ir para lá, era errado, sim ou não? Mas todo mundo estava fazendo? Mas se todo mundo faz errado, e eu faço também, fica certo? Não. Ah, não. Mas em todo momento, nós somos impulsionados, a desobedecer, a esquecer, algumas coisas, Jesus não, obedecia os pais dele, devia ser legal, obedecer? Não, não obedecia, seria mais honroso, para ele chegar no Rio Jordão, e batizar João, e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez, se submeteu, agora ele está, se submetendo, a uma autoridade de César, César, César não era uma pessoa, o nome não é César, ok, César era um cargo, que isso fique bem claro, aqui provavelmente, Augusto, ocupava o cargo, de César, o imperador, o que Jesus está mostrando, é que apesar de ser, a maior autoridade, ele era capaz, de reconhecer, a autoridade das pessoas, e era isso, que fazia dele, grande, é importante, nós entendemos, o sucesso de Jesus, vem de entender, o que é uma hierarquia, hoje talvez, você não consiga entender, a hierarquia do seu gerente, de alguém, que está sobre você, porque tem gente, que tem dificuldade, de lidar, com o relacionamento vertical, basta ter alguém, acima de você, que você não se submete, e basta ter alguém, abaixo de você, que você pisa, nós temos que aprender, a lidar com isso, esteja abaixo, esteja no nível horizontal, ou acima, eu tenho que aprender, a lidar com pessoas, é a hierarquia da vida, as vezes, eu coloquei aqui, no evento, no último evento, que teve, pais e filhos, quem estava dirigindo, era o Osias, o evento, não era meu, era do Osias, era ele, que estava dirigindo, e aí, eu perguntei a ele ali, quanto tempo, eu tenho para pregar, ele falou, você é o pastor, você prega, o tempo que você achar, eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui, você é uma autoridade, sobre mim, ué, funciona desse jeito, a gente estava na marcha, para Jesus, eu queria que o pastor Silas, fizesse uma coisa, fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer, eu falei, o chefe hoje sou eu, ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você, eu falei, então faz, ele fez a mesma coisa, que você, sorriu e fez, você consegue entender? Entende? Quando você conhece, acabou, querido, o mundo, o mundo, conspira a seu favor, pare de querer, desonrar, aprenda, aprenda, todas as vezes, que alguém é mau, todas as vezes, que alguém faz errado, e faz com que você, faça errado também, ele é seu discipulador, quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mau com você, e faz você, se tornar mal, essa pessoa, não é seu inimigo, ela é seu mestre, ela doutrinou você, ela é tão má, que conseguiu fazer, com que você, ficasse mal, ela é tão desobediente, que conseguiu, fazer você, desobedecer, aprenda, sabe porquê? porque preste atenção, nesse texto agora, Mateus 26, 39, olha só, começou no pai, foi, para a autoridade, eclesiástica do João, foi, para o, para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim, este cálice, todavia, não seja como eu, mas como tu, agora, ele está sendo, fiel, a hierarquia de, Deus, note que antes, de dizer, que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel, ao sistema, eu não pago imposto, porque não usam, mal o meu imposto, está furado, está furado, querido, está furado, se você desobedece, a lei dos homens, para dizer, que se obedecê-las, Deus não é, suficientemente poderoso, para te fazer prosperar, ou para te fazer vencer, troca de religião, a verdade é essa, cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes, uma situação corrupta, como a nossa, tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo, é isso que está dizendo, já que os corruptos, usam mal o nosso dinheiro, então nós também, nos tornamos, corruptos, pare para pensar, isso é mais sério, do que a gente, do que a gente possa imaginar, então Jesus, fazia o que fazia, e teve sucesso, porque, reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César, e depois de Deus, segundo, Jesus teve sucesso, porque tinha conhecimento, daquilo que ele iria realizar, é outra coisa, que muita gente, acha, que Jesus citava a Bíblia, porque usava, seu poder sobrenatural, para lembrar de texto bíblico, Jesus usava a Bíblia, por quê? Por que ele usava, o texto sagrado? Por que? Lia! Porque se ele usava o texto, usando seu poder sobrenatural, ganhou da gente, nós não vamos conseguir, como é que eu ia fazer, sem, sem, ler, Senhor agora, me revela agora, isso, João capítulo 8, verso 1, não vai rolar, você tem que ir lá, pegar João, e Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo, tornou para o tempo, toda a multidão, vinha a ter com ele, assentando-se de sinais, e os que se inscrevam, e fariseus, torceram a mulher, apanhada no próprio ato aduterando, e puseram no meio, e disse Jesus, e você conhece a historinha, agora, por que você acha que eu sei o texto? Porque eu li, e por que você não sabe? E o satanás está preso, nem perturbou você, conhecimento, conhecimento daquilo que você, por isso que ele tem, conhecimento, Lucas 2, 46, coloca aí, quer fazer as coisas, quer montar um negócio, não tem conhecimento do negócio, quer construir um relacionamento amoroso, não tem conhecimento da pessoa, quer arrumar um amigo, e aí depois reclama, tudo para mim dá errado, esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou contar a minha história para o senhor, o senhor vê onde eu errei, ele me contou a história dele, eu falei, rapaz, eu estou tentando ver onde você acertou, porque você errou, foi quase tudo, está aí, e aconteceu que passaram três dias, acharam no templo, assentado no meio dos, ouvindo e, ouvindo e, quem é, que estava lá, conversando, ouvindo, interrogando, Jesus, e por que que ele interrogava, por que que ele perguntava, por que, aliás, essa era uma prática de Jesus, ele só perguntava para os outros, aquilo que ele já, isso, parecia até a imigração americana, se você já viajou para a América, você sabe como é que funciona, você chega lá, o cara pergunta assim, quantas bagagens o senhor tem? E já está na tela, que cor? O que que você trouxe dentro? Tudo que ele pergunta, ele já? Porque ele quer saber se você está? É isso aí, dá uma olhada nisso aqui, Jesus conhecia, conhecia, e vou te mostrar agora, como é que ele conhecia, preste atenção, Mateus capítulo 4, verso 4, ah, preste atenção, volta lá por favor, que eu esqueci de dar um texto, Lucas 2, 47, eu só dei o 46, bota aí, o 47 querido, e todos os que o ouviram, ouviam, admiravam da sua, e da sua, isso, por que que ele respondia? Porque ele sabia o que estava falando, você está entendendo? Tem gente que vai evangelizar alguém, se alguém colocar uma palavra, já desmontou toda a sua fé, sabe nada, sabe nada, sabe nada, sabe nada, sabe nada, sabe nada, o whatsapp ele lê o dia todo, essas porcaria do tiktok, desse troço que a gente fica vendo assim, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, passou o dia, tem para ler a bíblia, nós não temos, virou até cu da Assembleia de Deus agora, não é verdade, não cu de doutrina, não, mas é verdade mesmo, o povo não lê nada, diz que o crente lê muito sobre o pouco, e fala muito sobre o pouco que lê, você tem que ler a bíblia todo dia, você não abastece, você não come todo dia, toma banho todo dia, escove o seu dente todo dia, todo dia você tem que ir lá, eu não entendo nada, se dane se você não entenda, eu não entendo, pega lá e lê, entendi nada, e vai embora, mas e a hora que o diabo tentar, aí o Espírito Santo faz você lembrar, e se você não lê, eu vou lembrar do whatsapp, eu vou lembrar do whatsapp, aquela tentação, eu vou lembrar daquele vídeo que eu vi no whatsapp, aí você está ferrado, não precisa entender para ler a bíblia, na bíblia você lê, a hora que você precisar, ele faz você lembrar, e você não lê, não lembra de nada, nem que Deus te ama, e que você vai vencer, aí não precisa nem de gigante para te vencer, até um anão, Mateus capítulo 4 verso 4, já estava aí, o cara está rápido, está com mais fé que eu, ele porém respondendo disse, está, está, o que é que Jesus disse, está, está, e porquê que ele disse, está escrito, porque ele leu, ele leu, entendeu, não entrou, se não, ele leu, pastor, eu não gravo texto bíblico, infeliz, você não lê, não lê, 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 sabe aquela historinha do garotinho, que perguntou ao pai, o que era aquele livro, que tinha na casa dele, o pai dele falou, isso é uma bíblia, e o garotinho falou, o que é a bíblia, o pai falou, o livro de Deus, o garotinho falou, que legal, passou um mês, o garotinho perguntou de novo, o que é isso pai, ele falou assim, menino, isso é a bíblia, ele falou, o que é a bíblia, ele falou, o livro de Deus, menino, na terceira vez, o garotinho perguntou, o que é isso, falou a bíblia, o que é a bíblia, o livro de Deus, o garotinho falou assim, então porquê que a gente não devolve ele, porque aqui ninguém usa, e tem umas pessoas que acham que é, amuleto, e abre assim no 91, sua casa está protegida, você é feiticeiro, maluco, você é feiticeiro, se você achar que é uma bíblia aberta, tem uns caras que botam na frente do carro, deve ser para Deus morrer primeiro, o que muda a sua vida, são suas dez, são as dez, é assim que funciona, o diabo usou um texto bíblico, sim ou não, e aí o que que Jesus falou, aí maluco, chifruto, está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca, de, e o diabo foi lá e usou outro, e Jesus mandou outro, e o diabo usou outro, e Jesus mandou outro, Satanás falou, a gente conhece tudo, tentou de um outro jeito, falou, o que que você não vira super herói, voa daqui do tempo, Jesus falou, acabou os recursos literários, também está escrito Satanás, está lendo pouco, não tentarás o Senhor teu Deus, o diabo rapou fora, os anjos chegou, trazendo uma comidinha, que chefe de crente tem que comer, conhecimento rapaz, está assim de gente, você quer ser bem sucedido, vai montar um negócio, antes de montar, conheça tudo a respeito do negócio, que você quer montar, vai entrar numa igreja, conheça tudo sobre o pastor, sobre a doutrina, sobre tudo, quer casar com a pessoa, conheça tudo, 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 e tudo, esse dia a minha pessoa perguntou, se pastor, posso casar com, viúvo, eu falei, menino, normalmente, o bom é que morre, então é perigoso, posso casar, posso casar, com quem já foi casado, falei, perigoso, porque está sujo, do relacionamento anterior, mágoas e ressentimento, posso casar, com quem tem filho, pior ainda, posso casar, com solteiro, eu falei, com a escassez, que está perigoso, porque está solteiro, até hoje, com a demanda tão grande, a pessoa não sabe nada de, nada, e pior, tem fé, meu filho, tem fé, vou te mostrar Jesus de novo, Mateus, 19, 7, Mateus, 19, 7, olha só, que coisa maravilhosa, disseram-lhes então, por quê? presta atenção, que é uma pergunta, por que mandou Moisés, dar a carta de divórcio, e repudiá-la, olha só, o que eles estão fazendo, buscando, o conhecimento, de Jesus, em torno, de divórcio, o que eles, sempre trazem para Jesus, são assuntos, de alta complexidade, eles são doutores, da lei, e por que, que eles são doutores, da lei? por que, que eles sabem a Bíblia, talvez, até mais do que Jesus? Por quê? Eles não são Deus, porque eles estudaram a Bíblia, porque eram rabinos, porque eram escribas, porque eram estudiosos, pare de achar, que Jesus viveu coisas extraordinárias, porque era, um ser celestial, não, ele viveu coisas extraordinárias, para mostrar, que seres humanos, comuns, podem viver, coisas extraordinárias, obedecendo princípios, é isso, e um dos princípios, foi a hierarquia, que eu falei, e agora, o conhecimento, perguntavam a ele, como é que eu alcanço, o reino de Deus? Sabe o que Jesus dizia? Como é que está escrito? aí, dizia o texto, ele dizia, muito bem, então vai, e cumpre, você quer obter sucesso? Faça como ele, conheça, terceiro princípio, reconhecimento da missão, talvez esse seja, extremamente desafiador, para a maioria, das pessoas, é entender, o que veio fazer, nessa terra, reconhecimento da missão, hoje muitas pessoas, tem dificuldade, de observar isso, de fazer a leitura correta, a respeito disso, mas preste atenção, João capítulo 2, verso 4, Caná da Galileia, é o cenário, 2,4 de João, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada, a minha hora, Maria está pedindo, a Jesus, que livre aquela família, da vergonha, porque o vinho, acabou, na festa, ela vai até Jesus, e disse, olha, eles não tem, mais vinho, isso vai ser, uma vergonha, Jesus então disse, mas eu não vim aqui, essa não é minha missão, não é para isso, ele disse, ainda não é chegada, a minha hora, lembra quando ele vai ser preso, finalmente, o que ele diz, quando vai ser preso, é chegada, a minha hora, Jesus, obteve sucesso, porque ele sabia, o que veio fazer, eu levei um bom tempo, para descobrir, primeiro, que eu era crente, segundo, que eu ia pregar, e terceiro, que eu tinha que pregar, de um jeito engraçado, numa época, que ninguém pregava, porque eu fui chamado, de demônio, disso, daquilo, daquilo outro, e você já deve ter ouvido, para caramba, e talvez, não só ouvido, como falado, vou abrir meu coração, hoje aqui, assim de gente, na igreja, que falava mal de mim, porque não me conhecia, achava que eu não era sério, só porque eu era bem humorado, você pode tomar um palhaço, um engraçadinho, fica contando piada, não levanta a mão não, mas eu sei, esse dia, eu estava conversando, com um, o outro chegou, e falou assim, pastor, você não sabe, como é que isso, falava mal de você, e eu falei para ele assim, rapaz, fica tranquilo, que ele não sabe, o quão ruim eu era, se não falava mais, saber quem você é, cara, sabe qual é o problema, hoje, parece, que as pessoas, querem dizer, quem nós somos, o que temos que usar, o que devemos falar, o que devemos fazer, aliás, para estarmos inseridos, em grupo, às vezes, jogamos nossa identidade, fora, usamos coisas, que não gostamos, eu já contei essa história, aqui diversas vezes, eu fui viajar, o cara me levou, para andar em uma lancha, depois da lancha, me levou, para andar em um tal, de um jet ski, pense em um troço maneiro, voltei para casa, doido, ainda dava para comprar, falei com, o cara falou, compra um para tu, eu falei, vou comprar, e vim para casa, puxa, era, chamei minha mulher, e falei, querida, eu andei no jet ski, menino, vou comprar um troço, daquele para nós, ela falou para mim, Cláudio, foi logo com você, nós vamos andar onde? eu falei, nós vamos andar onde? nós vamos andar onde? foi uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso não, você já comprou um montão de coisa, que nunca usou, só porque usou o que eu tenho, e porque os outros falaram que é legal, eu gosto disso aqui, saber quem você é, Jesus não tinha, ele falou, não é chegada minha? isso, ele sabia quem era, vamos lá, Lucas 9,18, olha só, Lucas, o que Jesus faz? e aconteceu que estando ele orando, em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão, que eu, que eu, vamos lá, respondendo-lhes disseram, ou disseram isso, João Batista, outros, Elias, e outros, um dos antigos profetas, que um dos antigos profetas, ressuscitou, ninguém sabia quem Jesus era, ninguém, havia uma dificuldade muito grande, nas pessoas, o reconhecerem, porque ninguém tem obrigação, de reconhecer quem você é, a obrigação, de reconhecer quem você é, é sua, se alguém acha, que você é bobo, que você não é bonito, que você não é isso, que você não é aquilo, ou que você é isso, aquilo, aquilo outro, hoje, está todo mundo achando, que eu vou virar político, porque me veio, do lado de políticos, eu não tenho chamado político, meu chamado é sacerdotal, você está entendendo? Não estou nem aí, mas olha, que dane-se, o que pensa, na idade que eu tenho, eu não tenho mais, condições de ficar dando ouvido, que eu tenho mais passado, do que futuro, na idade que eu estou, então não estou nem aí, Jesus está perguntando, o que que, ou quem eles dizem, que sou eu, mas preste atenção, João 14,6, João 14,6, olha o que Jesus disse, olá, isso, e disse-lhes, ou disse-lhe, hoje eu estou com plural na boca, disse-lhes Jesus, eu sou o, a verdade, a, ninguém vem ao pai, se não, o que que ele está dizendo, eu sei quem eu, então pare de querer ser o que os outros, quer que você seja, usar, fazer, seja você mesmo, vai para a escola, tem um grupinho, que quer formatar você, entra na internet, tem um grupinho, que quer formatar você, vem para a igreja, que tem um grupinho, que quer formatar você, o que que é isso? não perca a sua identidade, não interessa onde você esteja, onde você estiver, vai ter gente querendo, roubar a sua identidade, é assim que funciona, Jesus sabia quem ele era, reconhecia a sua missão, e não tinha problema, no que diz respeito a isso, por isso, ele teve sucesso, bota aí João 19,11, bota aí, João 19,11, preste atenção nesse texto, respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, ele está falando de Judas, mas, Pôncio Pilatos, está chamando Jesus, e dizendo assim, ô, ô Messias, ô rei dos judeus, se defende cara, eu posso libertar você, e Jesus disse, você não está entendendo, eu posso, quem aqui não sabe quem é, é você, eu sei muito bem quem eu sou, você não teria poder nenhum, se meu pai, que está no céu, não tivesse, concedido a você, e Jesus ainda responde, uma angústia de Pilatos, no final do texto, fique tranquilo, porque aquele que me entregou a você, é pior, do que você, até no sofrimento, até no momento da adversidade, até no caminho da morte, Jesus está aliviando a dor, de quem encontra no caminho, porque sabe quem é, quanto mais rápido você descobrir, quem você é, o que você veio fazer, mais fácil fica, mas pastor, por que que eu não sei, quem eu sou, nem o que eu vou fazer, porque identidade e missão, está totalmente entrelaçado, por que que você não sabe, quem é, e não sabe, qual é a sua missão, porque você, nós ficamos o tempo inteiro, principalmente hoje, olhando para a vida, dos outros, então é o corpo dos outros, a roupa dos outros, a rede social do outro, é o que o outro está fazendo, então eu não tenho tempo, para viver a minha vida, já que eu estou tão focado, mas presta atenção nesse texto, Mateus 27, verso 40, já estou quase terminando, e dizendo, tu, que destrói o templo, e em três dias o redifica, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desça da, desça da, verso 42, isso, salvou os outros, e a si mesmo, não pode salvar-se, se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele, preste atenção, é isso, desça da cruz Jesus, desça da cruz, ele falou, não posso descer, subir aqui, foi minha, escolha, missão, isso aqui não é fatalidade, ninguém tira a minha vida, sou eu que? Ele sabia, uma das maiores crises, que vivemos hoje na sociedade, é a crise da identidade, irmãos, e é por isso, que Jesus venceu essas etapas, vamos lá, a autoridade, seus pais, de João Batista, de César, de Deus, o conhecimento através da palavra, o reconhecimento da missão, mas uma das coisas, que fez Jesus ter mais êxito, foi nas escolhas, de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, hoje eu estava gravando, finalzinho de um curso, ali em cima com um amigo, e eu olhei para a nossa igreja, e eu pensei, cara, com a dinâmica do meu ministério, o que o projeto recomeçar, seria sem o Osias, sem o Sidney, sem a Dani, sem o William, sem o Eliezer, o que ele seria? O que ele seria, sem esses meninos do som? O que ele seria, sem as meninas, que estão trabalhando, no ministério infantil? O que ele seria, sem as secretárias, da igreja? O que ele seria, sem o Sidney, com o nosso ministério de oração? Adriana, com a nossa oficina da alma? O que ele seria, se não tivesse? Porque ninguém faz nada sozinho, a grande verdade é essa, achar as pessoas certas, é a grande essência da vida, Adriana, quantas vezes eu fui na oficina da alma? uma vez, uma, funciona há quanto tempo? Já vai para seis anos, sabe por que eu não vou? Porque não dá problema, porque resolve problema, você está entendendo? Está amanhã com Deus aí, a turma que trabalha com ensino, sabe como eu deixo o livro, tem gente até que fica preocupada, está lá, meu livro dos obreiros internos, externos, está tudo aí, porque a partir do momento, que você acha a pessoa certa, já era, porque tem gente que faz coisa, muito melhor que você, em área que você não é bom, e pronto, e vida que segue, é assim que funciona, Jesus achou pessoas certas, se nós entendermos isso, primeiro, ele achou seus discípulos, não foi numa escola não, não, ele pegou doze camaradas, descobriu que dos doze, quatro dava para andar, um pouco mais perto, dos quatro, dois poderiam ser mais chegados, e dos dois, ele tinha um, que foi o último discípulo, a morrer, João, na ilha de Pátimos, ele conseguiu achar pessoas, certa, e o Evangelho de João, capítulo dezessete, verso doze, presta atenção, no que disse Jesus, olha só, ele sai, cem por cento, ouviu o texto ou não? vamos lá, dezessete, doze, João, dezessete, doze, se travou, me fala que eu leio, travou? isso, o computador, o inimigo, está furioso, João, dezessete, doze, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles, que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, se não o filho da perdição, que a escritura, disse, ou falou, para que se cumprisse, preste atenção, Jesus disse, todos os caras, que eu escolhi, deu certo, até o que deu errado, porque o cara, que deu errado, cumpriu a sua, missão, porquê? porque quando você acha as pessoas certas, já eram, porquê que você acha, que todos os dias, o diabo, está mandando gente errada, para a sua vida, a Bíblia diz, bendito é aquele, que vem em nome do? então, se bendito, é aquele, que vem em nome do Senhor, todo dia, seu filho, encontra com gente, que vem de Deus, e gente, que vem das trevas, sua esposa, encontra com gente, que vem de Deus, e gente, que vem das trevas, seu marido, encontra com gente, que vem de Deus, e gente, que vem das trevas, porque se todo mundo, viesse de Deus, não precisa ter processo, de seleção, todo mundo, vem do mesmo lugar, você pega um cara espiritual, como Josué, recebe os gibionitas, porque se disfarçaram, e diziam, vinha em nome do? mas não vinha, você consegue entender isso? quando nós vemos, esse texto, nós descobrimos, que quem consegue, selecionar pessoas, vai muito longe, ele selecionava amigos, não vou te dar o texto, se quiser anotar, João capítulo 11, verso 3, mandaram-lhe, suas irmãs, dizer, Senhor, está enfermo, Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo, Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos, por isso, que eu não gosto, de gente, que tem 40, 50, 60 anos de vida, e diz que tem poucos amigos, ninguém, pode viver tanto, e ter poucos amigos, se você tem poucos amigos, é porque você é ruim, você pode ter poucos amigos, na esfera de maior intimidade, aí eu entendo, mas você tem que ter amigo, para viajar, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shop, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você, e provavelmente, não vai ser o mesmo, para todos os grupos, tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora para você, tem gente que ora para você, mas você não empresta dinheiro, tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa, tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo, eu estou cansado de falar isso, e é por isso, que muita gente, não quer viver com gente, certo? Agora, preste atenção, Lucas, 8, 2, e eu termino aqui, Lucas, dá? Foi, agora foi, que eu tinha esquecido, e também, algumas mulheres, que haviam sido curadas, de espírito maligno, e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual, saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras, que o serviam com suas, suas, Jesus tinha gente, que financiava, seu sonho, não tem como, não ser, bem sucedido, não tem, não há fórmula, que derrote, Jesus, ele reconhece, seus pais, reconhece, autoridade eclesiástica, reconhece, autoridade política, o que governa, esse mundo, reconhece, autoridade de Deus, Jesus sabe, o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento, de missão, e alguém, que sabe, escolher pessoas, não tem como, não, não tem como, dar errado, para quem utiliza, essa fórmula, mas, não honro meus pais, não honro, os princípios, e as autoridades, eclesiásticas, eu não honro, os governantes, eu não honro Deus, eu não sei nada, sobre meus direitos, bíblicamente falando, eu não, reconheço minha missão, e eu não seleciono pessoas, querido, a probabilidade, de você ser bem sucedido, é quase zero, desculpe, que eu vou falar, mas o maior vilão, da nossa vida, ainda continua sendo, nós mesmos, a grande verdade, é essa, mude de vida, mude a sua maneira, de pensar, e você pode ter certeza, que as coisas vão mudar, minha maneira muda, quase todos os dias, eu termino usando, um texto que usei aqui, numa das minhas, últimas mensagens, Ana e Penina, num contexto, quebrou tanto, meus paradigmas, quanto esse, por muito tempo, muito tempo, eu disse que, Ana era maior que Penina, que o filho de Ana, era Samuel, e o filho de Penina, ninguém sabia o nome, até que lendo o texto, mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor, tocou no meu coração, e me disse, onde está escrito, que há alguma vantagem, de Ana, sobre Penina, o texto diz, que uma tem algo, que a outra não tem, Penina tem filhos, que Ana quer, Ana tem um amor, que Penina quer, mas Ana consegue o filho, e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração, na mesma medida, a oportunidade, estava para Penina, e para Ana, se Penina fizesse, o que Ana fez, Eucana teria amado, então não há desvantagem, porque não há desvantagem, entre você, e quem está do seu lado, a chuva, para os dois, o sol, para os dois, a oportunidade, para os dois, mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando, meus paradigmas, a entender, que não há vantagem, de ninguém, sobre mim, de mim, sobre ninguém, talvez, eu não tenha, a mesma missão, que outra pessoa tem, mas isso não faz, dessa pessoa maior, do que eu, e não me faz, maior do que ninguém, vamos pensar, um pouco nisso, e levar nossa vida, para outro nível, porque é isso, Deus te chamou, para isso, colocou aqui você, para caminhar com a gente, você não vai embora, vai para outra igreja, você não quer isso, você acha, que isso é demais, para você, você não quer viver, o extraordinário, do seu casamento, dos seus negócios, não quer ter uma vida, sensacional com Deus, é isso, isso te fere, é isso, é isso, essa visão, do socialismo, não estou falando, de política não, estou falando, essa visão, de que todo mundo, tem que ter a mesma coisa, nunca vai ter, nunca vai ter, porque se der, a mesma coisa, para duas pessoas, e uma administrar bem, e outra mal, é só uma questão de tempo, até você comprar, minha propriedade, porque a oportunidade, é para todos, e Deus, trouxe você aqui, para dizer isso para você, chegou o tempo, de você viver, uma vida extraordinária, e aí, então,